Emanuele, como é que é curtir o Camarote da Pô e ver esse carnaval lindo tão de perto? Olha, eu amo o carnaval do Rio de Janeiro. Pra mim esse espetáculo, o Dança Buccaí, é uma coisa que sempre me emociona muito. Porque assim, o carnaval de você parar e ficar extasiado, observando. E assim, o carnaval do espetáculo, do Santo Alto, da Alegoria. Eu sou muito apaixonada. E estou super feliz de estar aqui na Boa, tendo o privilégio de ver tão de perto. Uma noite tão especial. Confesso que estou aqui esperando a Mangueira. Que esse ano e nessa noite vai ser forte. A espera da homenagem à Maria Britânia. Pô, sem isso, com certeza. Não tem contestado. Vai emocionar muito a gente. Isso vai emocionar muito a gente. Vai, vai. É a última, né? É, pois é. Vamos chorar todo mundo junto. Mais. 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 Tchau, tchau.